Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos falar sobre esse tema aí, como juntar R$ 1.500 neste ano, segundo Dona Maria. Isso mesmo, eu vou aproveitar a forma que ela vai fazer, colocar em prática neste ano e compartilhar com vocês, que pode sim ajudar de certa forma para que vocês possam ampliar aí as possibilidades e visões. Todo início do ano eu recomendo algumas formas, alguns jeitos e principalmente olhando aqueles calendários, sabe, de juntar dinheiro durante as 52 semanas, vou até deixar aqui no card para que você possa assistir. Isso começou porque a própria Dona Maria iniciou esse processo, então ela guardava lá R$ 1 da primeira semana, depois mais R$ 2 da segunda, depois mais R$ 3, porém ela viu que quando chegava muito lá no final do ano, era um valor muito alto para ser guardado, então isso acabava pesando. Vocês que já fizeram aí o desafio das 52 semanas, tiveram esse mesmo sentimento? Então, o que a gente pode começar a fazer e pensar, um, a ideia do desafio é que a gente se estimule, crie estratégias para começar a poupar e guardar recursos financeiros e também a gente achar outros mecanismos, outras formas. Então, o que ela decidiu fazer agora neste ano? Ela resolveu colocar por mês, durante o primeiro semestre, R$ 100, então assim que ela recebe a aposentadoria dela, ela já vai separar R$ 100 por mês e deixar guardado. Nos outros seis meses, de julho a dezembro, ela vai aumentar um pouco, ela vai guardar R$ 150, ou seja, somando os 12 meses, ela vai ter um total de R$ 1.500, ou seja, um pouco mais que um salário mínimo. Assim, ela está construindo aí o décimo terceiro, ou para quem já tem o décimo terceiro, o décimo quarto salário. Então, você também pode fazer. Inclusive, eu fui pegar aqui o calendário que ela tem, então a gente, dezembro, né, tem que tirar, mas aqui em janeiro, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo aqui, ó? Ok, janeiro, ela já guardou, porque ela recebe a aposentadoria no final do mês de dezembro, então ela recebeu e já separou R$ 100, e assim sucessivamente, quando ela receber novamente a aposentadoria dela, ela vai fazer isso. E a gente precisa começar a criar esse hábito. Então, a minha orientação e estímulo para vocês é que vocês se inspirem, no caso, na Dona Maria, comece a poupar, determine um valor, pode ser parecido com ela, R$ 100 todos os meses, ou um valor que seja factível para a sua realidade. Comece esses primeiros meses com um pouco menos, não tem problema, e posteriormente você vai aumentando. Aquilo que você começou a criar esse hábito, vai te estimulando, vai te ajudando, e quando você menos esperar, no final do ano, você vai ter um bom recurso financeiro, um recurso financeiro, para que você possa utilizar naquilo que você quiser. Tem também, às vezes, que a gente coloca como propósito, já de cara, o que eu quero realizar. No caso da Dona Maria, ela quer realizar viagens, que em 2020, o Covid não nos ajudou. Então, ela vai guardar nesse ano também, para ter mais recursos, para conseguir fazer aí, as suas viagens, e se Deus quiser, esse Covid vai embora, e a gente vai poder fazer aí viagens, realizações que a gente não conseguiu fazer em 2020, perfeito? Gostaram da recomendação, da orientação, do olhar para que a gente possa poupar? Então, comente aqui o que você vai poupar em 2021, e como você vai fazer essa sua estratégia. Combinado? Beijos, até mais!